Esse é o nosso assunto agora, né? Estou recebendo aqui ao vivo, né? Especialista Silva de Jesus Cardoso. Ela vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês aí de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Aqui é o nosso ver mais, já que estamos aí na Semana das Crianças, né? Amanhã é dia das crianças aí da Nossa Senhora Aparecida também. Queria que você começasse explicando pra gente o que é a microfisioterapia. Até pros papais, as mamães aí que estão assistindo a gente, entenderem também. Então, Mauro, a micro, ela é uma terapia manual que ela deriva da osteopatia, né? Ela é uma técnica de desbloqueio a nível da pele, uma terapia de toque sutil. Então, através de toques bem sutis, bem leves, que não doem nada, eu vou desbloqueando os sintomas que essa criança vem tendo, né? Então, ela é uma técnica de terapia manual. E, assim, como que a microfisioterapia, ela pode atuar na infância? Como trabalhar isso daí? A criança, ela traz muitos sintomas que, às vezes, a gente não consegue entender da onde que eles estão vindo, né? Então, a criança tem problemas pra dormir, muitas vezes, refluxo, cólica, dificuldade de adaptação na escola, no ambiente. Então, a micro ajuda a entender da onde que esses sintomas estão vindo e trazer um estímulo pro corpo pra ele se regular também. E, assim, e esses benefícios dessa técnica na infância? Como você poderia explicar isso pra gente? A criança, Mauro, ela é um caderno em branco, entre aspas, no sentido de que ela nunca foi, não foi muito exposta a remédio, a muita coisa, igual nós, adultos, já fomos expostos, né? Então, a criança, ela recebe muito bem a microfisioterapia, quase como se fosse uma homeopatia também, né? Então, a criança, geralmente, ela responde muito mais rápido que o adulto. Uma sessão, duas sessões, a criança já tá super bem. Os resultados que eu tenho com criança hoje, meu público maior é criança, realmente, porque elas respondem muito rápido, melhora o sono, melhora a qualidade de vida, melhora na escola, adaptação escolar, ajuda nos processos ali de dificuldade de desfraude. Em questões que estão difíceis na infância de se contornar, a ansiedade que tá muito alta em criança hoje, a criança acaba saindo um pouquinho mais rápido. E como os pais podem perceber que a criança precisa dessa ajuda da microfisioterapia? Porque, como a gente falou, por ser criança, eles não sabem falar isso tá me incomodando, isso dói, né? Então, como que eles podem começar a perceber ali também? Eu sempre falo quando um sintoma tá acima do que a gente considera normal, né? Então, assim, por exemplo, toda criança tem um sono diferente de um adulto. Aquilo que foge do normal, então, assim, três despertares são normais, oito, dez despertares à noite já são fora do normal. Eu já levei no médico, o médico já me disse que tá tudo bem, já avaliei, já fiz tudo que tinha dentro do que é convencional pra tratar e não encontrei, aí a microfisioterapia entra muito bem, como complementar, como uma terapia que vai ajudar a limpar o que tá faltando limpar. Então, tudo que foge do que seria esperado normal pra aquela criança. E você percebe que os pais ainda têm um pouco de preconceito com a microfisioterapia? O que você percebe ali no consultório? Tá começando a diminuir, né? Hoje eu percebo que os pais querem mais algo que seja menos invasivo, mais natural, menos remédio, menos químico no corpo da criança e um estímulo pra criança se fortalecer como indivíduo. Hoje, a maior parte do meu público é criança. Eu posso dizer que de 100%, uns 70% hoje eu atendo de criança. Os pais estão começando a vir, sim. E como que funciona a sessão da microfisioterapia infantil? Como eu falei, as crianças não sabem falar. Como que você vai percebendo ali? Como que você vai fazendo esse trabalho? Eu faço primeiro uma conversa com os pais, entendo o sintoma, entendo todo o contexto da casa, porque a gente considera muito a epigenética, que é o ambiente que essa criança tá inserida, o que aquele sintoma tá trazendo pra ela de prejuízo. Aí depois eu vou na criança e nela eu só vou fazer a palpação. Tem criança que não quer saber de deitar na maca, eu vou sentar no chão, vou fazer no chão com ela, brincando. Se ela quer ver videozinho, se ela quer estar mamando no colo da mãe, não tem problema. Eu entro no mundo dela, eu não vou forçar ela a fazer algo que ela não queira fazer. E a criança, geralmente, é difícil a criança que não deixa fazer. Geralmente eu consigo. E tem que ter alguns cuidados, assim, após uma sessão de microterapia, quais que são os cuidados, até pros pais saberem que depois precisa ter um cuidado especial em casa também. Na verdade, eu passo algumas tarefas, às vezes, né? Algum textinho pra ler enquanto a criança dorme, alguma mudança de rotina, alguma questão pra se mudar na casa, né? Que às vezes precisa, não em todos os casos, mas em alguns casos precisa. Alguns casos eu passo floral, mas, assim, de mudança no sentido, assim, ah, hoje não pode fazer exercício, hoje não tem mudança nenhuma. No dia que fez a micro, vida normal. Talvez ingerir um pouquinho mais de água seria interessante, mas vida que segue. Silvia, e assim, o que que acontece depois de uma sessão, tipo assim, que os pais percebem, quando volto pela segunda vez no consultório, comento contigo, assim, que perceberam de mudanças ali? A maioria dos pais me relatam o quê? Que o sintoma começa a ir embora devagar, né? Então, assim, eram dez despertares, começa a despertar oito, daí passa mais alguns dias, começa a despertar seis. O desfraude, fazer a xixi na cama à noite, sete dias, começa a fazer cinco, começa a fazer três. Uma melhoria gradual. Não existe milagre com a micro, como não existe em nenhum tipo de tratamento. Mas, geralmente, os pais me falam de melhorias graduais. E aí, a criança começa a se expor a coisas que ela não se expunha antes. Então, ah, ele não era, ele tinha medo e começou a fazer coisas que ele tinha medo. Então, eu percebo, assim, que os pais falam que a criança parece que ela desabrocha, que ela começa a se permitir também. E você tem percebido, assim, ultimamente, que os pais têm procurado mais a microfisioterapia, que tem, assim, entendido como que ela funciona também? Sim, eu percebo que os pais estão vindo mais, está tendo maior indicação dos pediatras também, quando eles entendem que tem certas coisas que ultrapassam o meio médico, né, ultrapassam a parte da medicina, que foge, que não tem remédio para tudo. E eu percebo que as famílias estão buscando uma qualidade de vida maior. Então, muitas vezes, vem a criança, acaba que o pai e a mãe depois vêm se tratar também, para harmonizar todo o ambiente. Está sendo bem legal isso. É, e isso é importante também, até como você falou, esse trabalho, de você, de repente, sentar no chão com a criança, pegar um videozinho que ela gosta, isso aí chama a atenção deles também, e eles vão tendo mais confiança também, para se abrir, ou, de repente, mostrar o sentimento deles também, né? Sim, sim. Tem criança que pede para a mãe, fala assim, eu quero ir lá fazer massagem com aquela tia de novo, eu entrego um presentinho no final, para criar vínculo mesmo, para essa criança se soltar. Tiveram pouquíssimos casos que as crianças não me deixaram tocar nelas, e quando elas não querem, eu respeito. Aí eu vou olhar para o pai e para a mãe, vou tentar trabalhar com a família. Eu deixo a criança, eu respeito também. É isso que é importante também nesse trabalho, né, Silvia? Para você poder entender ali também o respeito da criança, até onde você pode ir. E eles, aos poucos, vão se soltando também, você pode fazer o trabalho. Como ela falou, a microfisioterapia é o toque, é você sentir ali a criança, a presença deles ali, né? Sim. E é feito com respeito, não é tirado a roupa, é respeitado o tempo da criança, a criança precisar parar para mamar, se a criança precisar ir para o colo da mãe, brincar um pouquinho, depois voltar, não tem problema nenhum. É isso, é isso que é legal também. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, né, entendendo um pouco mais aí da microfisioterapia, mas se vocês ficaram em dúvida, querem ver outros assuntos aqui também, vocês podem sugerir pautas para a gente, podem entrar no Instagram também.